Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vou fazer com você aqui mais uma pesquisa do Google Opinion Rewards. Estou acompanhando sempre com vocês, por quê? Porque eu tinha juntado aí mais de R$45 de saldo e agora estou começando a juntar de novo um valor bom aí, mostrando para vocês que sempre é possível juntar um saldo massa e comprar as coisas que você quer no Google Opinion Rewards. Deixo aqui também na descrição links com o grupo de WhatsApp e Telegram que a gente sempre permite aí vocês compartilharem os aplicativos e sites de renda extra que vocês têm e usam. Então pessoal, como vocês podem ver aqui, estou com no momento R$6,97 de saldo, desde o momento aí que eu comecei a juntar de novo. Estou juntando bem, vamos lá juntar mais uma vez. A primeira dica que eu posso deixar para vocês é que vocês sempre cumpram as pesquisas que o Google te manda. O Google mandou pesquisa, responde, é simples, rápido e se você deixar sem responder, tem uma chance do Google acabar esquecendo de você também. Então sempre cumpram aí porque vale a pena. Qual dos lugares a seguir você visitou recentemente? Bruda, Cartão de Todos, Furlan, Drogarias Pacheco, Famiglia, Cerute. Vou aqui, Drogarias Pacheco. Qual foi a última vez que você visitou a Drogarias Pacheco? Temos aqui as datas, vou colocar a data que eu fui. Qual das opções a seguir melhor descreve a sua visita? Eu entrei, mas não comprei nada. Então é isso pessoal, mesmo que você tenha entrado e não comprado nada, como vocês podem ver, tem a opção aí. E vocês podem sempre responder de acordo com a verdade pessoal. Não respondam uma coisa que não aconteceu porque o Google simplesmente tem como verificar a sua localização, o seu histórico de localização e você acaba perdendo de ganhar novas pesquisas por causa disso. Concluído, como vocês vão ver aqui, eu vou ganhar mais do que 20 centavos. 20 centavos é o mínimo que eu percebi quando você diz que não visitou nada, mas sempre fale a verdade. Essa é a maior dica que eu posso passar. Ganhei aqui 47 centavos por responder essa pesquisa e daqui a pouquinho vai aumentar meu saldo. Meu saldo não aumentou ainda, mas daqui a pouquinho aumenta, estava em R$ 6,97 desde o início do vídeo. Então é isso pessoal, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na Rede Extra. Como vocês podem ver, meu saldo já aumentou, já foi para R$ 7,44. Valeu pessoal, grande abraço.